Pode falar, por favor, Pedrinho. Pedrinho, malé, é esse o tratamento que eu quero no seu bar, ó, 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 tem aquele negócio mais barato na cadeia que você fala, eu quero isso aqui, ó, 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 licença, semana que vem eu quero um desse lá, esse sino aí, vai Corinthians, vai Corinthians, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, eu quero ver se é macho, por tudo que Deus me deu, só posso levantar as mãos do céu, agradeço a Deus, ao destino que Deus me deu, se não tenho tudo que preciso, como que tenho fio, de mansinho largo eu, se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar, igual eu vim na escadinha, eu subi, acabou, eu sou feliz e agradeço, por tudo que Deus me deu, deixa a vida me levar, não presta não, não presta não, 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 O meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me... Espera! Vai! Deixa a vida me... Ignorante essa palestra! Ai, ai, ai! Chegou! Chegou o ferro! Olha o meu, Copa do Timinho! Sou feliz e agradeço Tudo que Deus me deu Timinho, não sei não Só posso levantar as mãos do céu Agradecer e ser Viva, amor! Viva, viva! Pode sentar em todo mundo, dá pra pegar? Se não tenho tudo o que preciso Hoje nós estamos aqui com o nosso mais novo convidado Marcos! O Marcão! Agradeço muito essa visita aqui Todas as pessoas, muita gente boa Olha, tá vendo? Só tenho a agradecer Tá tudo fingindo aqui, viu? É, tá tudo fingindo Eu tô com uma fome de caralho Eu vou acabar com o cheiro Deixa a vida me levar 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 Acho que não vai sobrar não, filha Essa mamitinha aí vai ficar pra depois Mostra a criança Olha aí Vai ficar pra depois Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa eu...